Olá, sejam muito bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou o professor João Lira, flautista e flautinista da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos aula de ukulelê iniciante com Letícia Rodrigues. Curtam o nosso canal e compartilhem também. Olá, meu nome é Letícia Rodrigues e esse vídeo é um projeto produzido para o canal Cultura Abraça Campinas com apoio de recursos da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. E nele eu vou mostrar como tocar alguns acordes no ukulelê. Que é esse instrumento de cordas havaiano, que é considerado um dos mais fáceis de se tocar. E eu vou começar mostrando como fazer o acorde Dó Maior. E a gente vai posicionar o dedo 1 aqui na terceira casa, na primeira corda. E a gente já tem um acorde Dó Maior. E agora eu vou mostrar o acorde Dó Maior. A gente vai posicionar aqui na segunda casa, o dedo 1 na terceira corda e o dedo 2 na primeira corda. E aqui na casa 3, a gente posiciona o dedo 3 na segunda corda e a gente já tem um sol maior. Com esses dois acordes, a gente já pode tocar a música Mina Mora, do cantor Edo Ribeiro. Vou fazer aqui pra vocês. A levada é uma levada de reggae. E fica assim. Começando primeiro no sol maior e depois no dom. Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você, partiu de mim Mesmo longe de mim Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só cantando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostra que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Abre os braços, vem e me namora Agora eu vou mostrar mais dois acordes Que também são bem fáceis Primeiro o Lá menor Que a gente vai fazer posicionando o dedo aqui Na segunda casa Na quarta corda Na primeira lá de cima A gente já tem um Lá maior E também o Ré maior Que a gente vai posicionar os três dedos aqui Nas cordas de cima Na segunda casa Deixando só a primeira corda livre E a gente já tem um Ré maior E com esses dois acordes E mais aqueles outros dois acordes Que eu demonstrei anteriormente A gente já consegue tocar uma infinidade de músicas Eu vou demonstrar aqui a música Um Anjo do Céu Da banda Mascavo E a ordem dos acordes é a seguinte A gente vai fazer O Sol Lá menor Dó E Ré E aí no refrão Fica Sol Ré Dó E Sol Um Anjo do Céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Fluta cristalina Em toda a inocência Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!